Qual o país mais louco que tu viu, hein? Que te explodiu tua cabeça. Cara, os três lugares, se você me perguntar, os três lugares mais foda, assim... Vamos lá. O primeiro lugar é o Japão. Eu quero muito ir pro Japão, mano. Quero muito. É treta. O Japão é treta. O que tem de maneiraço lá? Tem tudo, mano. O Japão é entreta. Japonesado é foda. Os caras são... Que é... Assim, tecnologia, moda. Tipo, a moda lá é foda. Só tem lá. Tipo assim, vai, loja da Adidas. Mas no mundo inteiro é igual, velho. Você vai de Paris e Los Angeles, a loja é igualzinha. Mesma coleção? Você vai pra Japão, mano. A loja da Adidas é só pra lá. Pode crer. Interessante. A cultura é muito forte, né? A cultura é foda. As doideiras japonesas. Segundo lugar, China. Tem que ir, mano. Tem obrigação. Vocês, então, vocês tem que ir pra lá amanhã. Agora não dá pra entrar. Na quarentena vai ser treta. Mas, bicho, tem obrigação. A China é um país moderno pra caralho. Com cultura, antigo. Eu até questiono. Se for... Hoje, se você me perguntar, eu acho, no caso de vocês, eu acho melhor vocês irem pra China do que pro Japão. Interessante. E fazer uma triadizinha de Hong Kong, Xangai e Pequim. Fudeu, mano. São os três polos maiores. Fudido, mas muito foda. Muito animal. Muito... Pica, meu. Vamos fazer essa porra, vamos fazer essa porra. Seria muito foda. Foda do Flo é que ele não permite a gente viajar. Por que não? Porque todo dia tem que estar aqui, ao vivo. Mas não dá pra gravar ao vivo de algum lugar? Dá, dá, dá. Eu gravo meu programa. E outra, puta chifra. Tamo aqui em Pequim, meu. É verdade. É verdade. Vamos gravar essa porra aí, velho. É verdade. É só a gente levar, tipo, seis convidados juntos. Não, mas os convidados podem ficar em casa. Ah, não. Aqui tem que ser pessoalmente o papo. Será? Tem que ser. Eu gravo o Se Parar o Sangue Fria lá e é do caralho. Não, eu sei, é que o Flo, a gente já fez... Não, só pra fazer uma versão China. Só pra estar presente ali. Não, uma versão China. Uma versão China, a gente... Ah, deve ter um brasileiro muito foda na China. É. Deve ter, deve ter. É, é, é. É. Aí já começa aí. Bom, vamos pra China sim. Essa é uma boa, meu. E aí quando vocês forem pra China, vocês me avisam, porque eu queria dar umas dicas pra vocês. Demorou. Pra gente não passar mal lá, né? Não, vai. Mas é que você tem que me dar teu contato, né? Porque eu não sei nem quem é que fala contigo. Não, já, 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 pega aí, tá tudo certo. Demorou. E qual que é o terceiro lugar, foda? China, Japão? Eu tava pensando, cara, então, ó, eu queria corrigir, tá? Primeiro lugar China, segundo lugar Japão. Eu ia falar Tailândia, que é do caralho, mas a gente precisa voltar pro pouco pro Ocidente, tá ligado? Senão fodeu. Mas achei interessante, as suas perspectivas é tudo... Porque se você for pra pensar, a civilização começou lá, a asiática, né? Começou na China. Mano, os caras inventaram pó, vão inventaram pó toda. Tudo, 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 tá louco. Se vocês forem pra China e forem pra um lado também de ir atrás de tecnologia assim, vocês vão ficar de cara. Pô, tipo, dentro da China, que assim, Hong Kong é a ilha que você tem que ter vício pra entrar na China. Hong Kong você não precisa. Cara, eu conheço 29 cidades da China. Tem uns lugares lá, mano, que assim, não tem cartão de crédito. É só olho. Olho? É. Caralho. Caralho. Mano, tirei meu cartãozinho de crédito e me senti um bosta, meu. A Chinazinha olhou pra mim com uma cara, velho. Meu, você tá em 1900 e quanto, cara? Que que é esse pedaço de plástico aí? Ela, hehehe, hehehe. Daí eles começaram a rir da minha cara com o cartãozinho. Meu cartãozinho tava veinho. Fiquei mal, me senti um bosta. Era com olho. Nossa, maneiro pra caralho. E teu olho tava cadastrado lá, não? Não. Não, tem que ser China, né? Não, não consegui comprar, fui embora. Que loucura, né? Não rolou. É, é louco, tipo, é legal porque a praticidade de você só pôr o olho lá e passar é grande, mas é ruim porque agora seu olho tem que tá cadastrado no governo chinês. Se você quiser comprar qualquer coisa. Não. Isso aí, mano. Isso aí é inevitável. Esse trem já partiu faz tempo, né? Mas assim, eu recomendo muito. É muito foda. Sabe um lugar que a gente ignora? E que é do caralho? América do Sul, bicho. Colômbia, Peru, sabe? Tipo, próprio Chile. É que a gente é meio paga-pau de gringo, né? De americano, né? É. É. Pô, meu, a América do Sul é muito foda. A África é do caralho. No Chile a Chile Binza é grande? Não. Não. Porque Chile, Chile. Talvez. E você tem os clássicos, né, velho? Você tem, tipo, Londres, que é foda. Você tem, tipo, Paris, que é foda. Espanha também. Você tem Los Angeles, que eu sou suspeito. Pô, tenho uma puta relação forte com lá. Minha segunda casa. Mas eu quis falar uns lugares para as pessoas ficarem atentas, assim, sabe? Para sair da caixa, mano. Sabe? Não vai não que todo mundo vai, sabe? Sim. Vai ver que todo mundo já sabe como que é. Pô, bicho. Meu, Xangai, velho. Tem um lugar que é um shopping de galeria de arte, mano. Um shopping só de arte. E é grande o shopping? Quatro andares, né? Caralho. Lembra que o chinês fazia alguma coisa pequena, mano? É verdade. Tem conversa, mano. Meu, é do caralho, velho. Sabe? Puta criatividade, meu. Uma galera... Meu, é... Vaneiro. Vão, cara. Vão. E, assim, é obrigação vocês irem. Porque, meu, abre a cabeça e se vira. Mete ao vivo de algum lugar. Pega a galera que tá lá. Entendeu? Impossível não é. É só querer. Só querer. E até o seu charme. Transforma isso numa coisa legal, né? É. Vamos fazer uma turnê China, galera. Vamos ficar dois dias secou, mas a gente volta ao vivo de Xangai, que olha só onde a gente tá, meu. Faz um... Seria da hora demais. Pô, faz um flow dentro da cidade perdida. Cidade proibida, meu. Como que é essa cidade proibida? Cidade proibida ficou anos fechada, né? Ah, é? Só podia entrar o príncipe. Sério? Tem um negócio assim? É. Que loucura. Tem a muralha da China. Vocês podem gravar a direita da muralha da China. Nossa, imagina um flow na muralha da China. O que que impede? Nada. Nada. O governo chinês, será que deixaria? Deixaria. Hã? É. Precisa ver só que... Isso é uma coisa que tem que ver, assim, que lá dentro da China não pode... Não... É, tipo, por exemplo, tipo, tem umas paradas lá que o WhatsApp não funciona lá. Nem o YouTube, né? Não, o YouTube também não. Como que a gente ia transmitir? Tem que ser um VPN, né? Mas é crime lá, isso. Ema, 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 cada um que seus programas, né? Vira essa porra aí, bicho. Pau no cu de vocês, mano.